Você já imaginou todo final de semana você ter entre 200 a 300 reais quase que garantidos pra você poder gastar com o que você quiser, ir na pizzaria com a sua família, comer aquele churrasquinho com os seus amigos e sem depender de promessas políticas? Eu estou desde 2018 faturando mais de 200 mil reais com um negócio 100% online de baixo risco e eu comecei com pouco investimento e eu resolvi montar uma aula totalmente gratuita que vai te mostrar o caminho pra você faturar os seus primeiros 4 mil reais em apenas 21 dias utilizando a internet. Prazer, eu me chamo Guga e tudo que eu vou te mostrar nessa aula gratuita funciona pra mim e funcionou pra mais de 30 mil alunos que eu também ajudei. Pra receber essa aula gratuita ainda hoje e entender como funciona o universo dos negócios online e começar a ter os seus primeiros resultados, clica no link da descrição desse vídeo. Essa é a sua oportunidade de mudar a sua vida financeira hoje, pra melhor. Não é balela, não é papo furado, então já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, clica neste link, você vai entrar no WhatsApp e você vai começar a mudar a sua vida financeira pra melhor. Então, não perca tempo, adquira agora o treinamento Força Online. Bom, galera, vamos pra mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla e o que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é o pessoal lá dos donos da bola comandado não pelo Neto, que o Neto, ó depois que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians dele. Flamengo foi campeão da Libertadores Palmeiras agora campeão do Campeonato Brasileiro o Neto, covarde, sumiu tomou chá de sumiço não apareceu mais no programa dele enfim, mas tá o Fernandinho lá tá o Veloso, tá o Souza e eles, cara, falaram deste poder, né financeiro esses dois times poderosos também em campo, no futebol Flamengo e Palmeiras eles falaram e, cara pagaram o mau pau pro Mengão e tem que pagar mesmo porque o Flamengo é exemplo eu vou trazer esse corte aqui pra vocês que tá muito bacana direitos, autorais, créditos lá do canal Bandeirantes Programa Os Donos da Bola mas antes deixa eu convidar você que é novo aqui que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal tem um botãozão aqui embaixo vermelho inscrito inscreva-se já faz o seguinte clica nesse botão se inscreve em nosso canal dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família ao meio da Flá deixa o like também que é muito importante senta o dedo no like pois, galera, o like de vocês é muito importante aqui pro nosso canal e principalmente pro engajamento aqui dos nossos vídeos então, ó já posso contar com o like de vocês? então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade então deixa eu trazer pra vocês esse corte lá do programa os donos da bola os caras ali pagando o maior pau pro Flamengo pro Palmeiras e lógico o Flamengo é exemplo é o pioneiro de tudo isso que está acontecendo com o Mengão e também com o Palmeiras vamos conferir o seguinte vamos mudar de assunto falar dessa polarização que a gente está vendo no futebol que além de ser uma polarização técnica ela tem a ver também com uma polarização financeira está ficando cada vez mais claro que o time que não está equilibrado que não tem suporte ou que não sabe administrar suas finanças vai ficar pra trás e Flamengo e Palmeiras estão deixando isso muito claro porque nos últimos anos o Flamengo se equilibrou financeiramente arrecada muito e o Palmeiras vive um processo semelhante e a gente vê as conquistas duas libertadores pra cada lado dois campeonatos brasileiros uma Copa do Brasil pra cada um agora a nível estadual Palmeiras tem dois campeonatos paulistas uma Recopa Sul-Americana tem aí o Flamengo quatro campeonatos cariocas uma Recopa Sul-Americana e três duas Supercopas do Brasil isso aconteceu nos últimos cinco anos tudo parte do princípio do equilíbrio financeiro o jogo que esses dois times estão ganhando de goleada é só econômico porque esportivo a gente está vendo o econômico é que traz o esportivo né Fernandinho porque se você tem as finanças realmente equilibradas e pode investir aliás o Palmeiras não tem investido muito não o Palmeiras tem trazido a garotada da base que tem esvalorizado o Hendrik é um investimento na base deixa de ser investimento na base o Flamengo também faz é um investimento inteligente não se rasga dinheiro mas são formas diferentes filosofias diferentes de trabalho porque o Flamengo ele faz o trabalho na base vende os garotos jovens e traz a Rascaeta Gabigol traz o Pedro traz o pessoal para resolver Davi Luiz Davi Luiz o Palmeiras não o Palmeiras está com a base está com um time muito jovem e veste a aposta na garotada e deixa eles valorizarem já jogando mais uma vez o caso do Hendrik o caso do Danilo e outros jogadores então são filosofias diferentes mas tudo parte do princípio que os dois realmente estão economicamente numa situação muito tranquila e privilegiada acho que falta isso o exemplo é esse investir na base ter os garotos que possam se valorizar porque o futebol está caro a gente vê quanto custa para ir buscar um jogador hoje em dia está evidenciado que quem não tiver gestão você olha quem gastou tanto quanto mais que Palmeiras e tanto quanto Flamengo se não gastou mais foi o Atlético Mineiro e não está tendo resultado para mim a gestão do Palmeiras é um pouco melhor do que a do Flamengo até por isso que o Veloso falou porque está investindo na base mas em quantidade de títulos o Flamengo tem mais pelo que a gente viu ali tem mais porque o investimento do Flamengo também é muito maior você está trazendo jogadores que Folha é muito maior muito maior você vê os jogadores que o Palmeiras vai trazer eram jogadores que até então queriam ir embora o Veiga até então com o Filipão e depois com alguns treinadores que passaram o Veiga estava para ir embora o Zé Rafael o Zé Rafael veio do Bahia são jogadores que o investimento não são muito alto o Flamengo quando vai buscar a gente nunca tinha investido o Flamengo está indo buscar jogadores que jogam na Premier League na Premier League ainda que lá é Libra lá é muito mais pesado entendeu quem investir vai sobrar quem investir né Fernandinho futebol feito com dinheiro estão aqui dois caras que sabem muito mais do que nós isso e Flamengo e Palmeiras nadam de braçada hoje e o São Paulo gastou também bastante o São Paulo gastou a ilusão que o Corinthians também não gastou não é verdade não gastou para comprar jogador mas paga comissão para empresário paga salário paga luva essa conta não é assim não estamos gastando nada não compramos ninguém mas paga sabe quem gasta muito fica mais caro claro que está buscando ainda seu espaço no futebol o Bragantino o Red Bull Bragantino também gastou demais com uma faixa etária que ele pode ter o retorno lá na frente mas você só vende jogador se o cara se destaca se você ganha campeão não é fácil você vender jogador para recuperar investimento se você não ganha como é que você vende você vai vender para quem você não valoriza você vende num valor menor você vende num valor menor porque o sucesso financeiro ele caminha junto o sucesso esportivo caminha junto com o sucesso financeiro mas você vende um o Claudinho o Claudinho foi um jogador que foi vendido 100 milhões arrebentou então ele já ele já trouxe um valor retorno já trouxe um retorno que muitos não vão trazer então às vezes você investe em muitos jogadores mas um só às vezes nós vamos correr o risco de ver o que a gente vê na Espanha com Flamengo e Palmeiras tomando conta que Atlético é Real Madrid e Barcelona que Barcelona hoje está numa situação ruim na Inglaterra também são dois ou três times a gente está caminhando para isso aqui no Brasil por essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo que vem baseada num sucesso administrativo não tenho dúvida com certeza você viu Palmeiras só de periação isso é ruim eu vi uma matéria e uma conta que fizeram dá 737 mil reais por dia desde que o Abel chegou foi ontem é um negócio assustador ontem aqui entendeu é um negócio assustador eu acho que vai continuar do mesmo jeito Fernandinho historicamente falando daqui a pouco vai surgir outro time que vai comandar o futebol nos próximos anos eu não acredito a gente tinha um campeonato brasileiro que começava se falava assim e não era papo furado tinham 10 times que iam embaçar para levar o título hoje a gente está vendo os caras espontarem e meu e a recuperação o Flamengo levou 5 anos para se reestruturar bandeira no mínimo 5 não já está uns 10 anos é uma década o Palmeiras a mesma coisa o Paulo Nobre foram quantos anos de mandato 4 mais 4 no Galeote 5 no Galeote são 9 mais um da Leila isso é uma década e nessa década de recuperação dos outros você imagina o salto que o Flamengo e o Palmeiras vão dar proporcionalmente que já estão organizados então a gente corre o risco de perder a grande marca do futebol brasileiro que era a competição o desempenho o disputa o equilíbrio mas aí os outros vão ter que correr atrás vão ter que correr atrás o Palmeiras e o Flamengo conseguiram se equilibrar financeiramente mas tem que começar se não começar se começar hoje é daqui 10 anos se não começar hoje se começar daqui 5 anos vai levar 15 eu tomei um susto outro dia eu estava entrevistando o César Grafietti que é um cara que cuida muito é um economista que cuida muito dessa situação de avaliação de times eles trabalharam até deram assessoria para o City na compra do Bahia ele falou que o futebol brasileiro é extremamente caro para comprar porque é desorganizado imprevisível com 150 milhões de dólares por exemplo você compra um clube da primeira divisão da Espanha compra um clube da primeira divisão francesa sem dívida sem dívida sem dívida você sabendo como começa e como termina aqui no Brasil você compra bota lá um aporte como foi o Cruzeiro de 400 milhões tem uma dívida lá que a gente pelo menos foi divulgada é de um milhão mas se bobear é mais e você não sabe o que vai acontecer no campeonato semana que vem olha o que está na série B o esporte aquele jogo esporte vasco cancelado o julgamento ia ser ontem bom, vocês viram cara, o Flamengo não é de hoje já esse trabalho belíssimo que começou ali com o Eduardo Bandeira de Mello e hoje está sendo comandado pelo Rodolfo Landim enfim são trabalhos incríveis o Flamengo saiu da lama o Flamengo saiu do muraco que parecia que nunca mais iria sair o Flamengo hoje é protagonista em todos os campeonatos que disputa o Flamengo querendo ou não sempre está ali nas fases finais está ali numa final numa semifinal disputando o título e o Palmeiras é a mesma coisa só que o Flamengo é pioneiro nisso aí de uma gestão bem bem trabalhada o Flamengo hoje não depende não depende de um patrocínio forte para sobreviver como o Palmeiras depende da crevisa o Flamengo depende sabe do que? da torcida disso aqui de venda de jogadores que o Flamengo faz um trabalho belíssimo em questão de venda de jogadores de revelar grandes joias grandes jogadores o Palmeiras também está indo no mesmo caminho e o Flamengo é exemplo para os outros times cara porque senão vai ficar só Palmeiras e Flamengo todo ano disputando ali título atrás de título os outros vão ficando para trás então os outros clubes tem que tomar esses dois times como exemplo e começar a agir porque senão realmente o campeonato vai ficar chato só o Flamengo sendo campeão só o Palmeiras sendo campeão então cara enfim só que é aquilo como eu falei os outros tem que tomar o Flamengo como espelho o Palmeiras como espelho e começar a trabalhar os clubes lá para ter um poder um poder financeiro bem grande para começar a contratar jogadores tome exemplos dos dois que os outros vão se dar muito bem bom esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá espero que vocês tenham gostado comenta embaixo deixa a opinião de vocês então é isso até a próxima saudações e até a próxima